Estamos aqui com o iPhone Apple 3GS 8GB, como configurar o mercado pago e enviar pergunta Olá Esse daqui é o quarto da senhora Marlúcia Vejam bem como ela gosta Meu quarto está limpando Primeiro vocês vão acessar o aplicativo Mercado Livre Como óbvio MercadoLivre.com MercadoLivre.com Selecionar o país que é óbvio Brasil Foi selecionado Brasil mas você não viu Senão eu ia errar Meu cadastro Entra Agora a senha Está pedindo a senha Vocês não podem ver a senha Rapidinho Só para vocês não verem a senha Estou batendo aqui Rapidinho Pronto, terminei Esse é o meu e-mail Particular O que eu estava vendendo O relógio Eu só respondo no e-mail de trabalho Pronto Entrou no e-mail Que aparece mais Notificações Selecione como estar aqui Meu cadastro Minha reputação Para você ver reputações Olha lá A minha reputação Não tenho negociações No Mercado Livre Perguntas feitas Todas as minhas perguntas Eu gosto muito das pessoas Que me responderam Aqui, olha lá Olha lá Olha lá É um cara que eu estava interessado Olha lá Todas as perguntas Estão respondidas Todas as perguntas Estão respondidas Meu cadastro Olha lá Pergunta a responder Para vocês verem Nenhuma pergunta que eu fiz Está pendente Favoritos Você não tem favoritos Existe alguma coisa agora? Ajustes Vocês vão em ajustes E marcar conteúdo adulto não Porque é tudo sexual Vocês vão no Facebook Tudo o que vocês fizerem No Mercado Livre Irá diretamente para o Facebook Como vocês podem ver Estou ensinando Como configurar O Mercado Livre Do iPhone Apple 3GS Capacidade de 8 GB Ou depende De sua capacidade For mais inferior Ou superior Eu tenho que bater Meu e-mail E minha senha Desculpe aí Tá gente Mas tem que bater O e-mail E a senha Calma um minuto Vou deixar assim Estou batendo O e-mail E a senha Pronto Olha lá Entra Vocês vão clicar em entrar E aguardar Olha lá Viu Pressionou Aguarde Viu Você né Olha lá Já está Tiago LM No Facebook Tweetly Olha lá Tudo configurado Obrigado Esperem que gostem Da dica De como configurar O Facebook Obrigado E até logo Tweetly